E o governo federal anunciou que consolidou em 15 normas o conteúdo de mais de mil decretos, portarias, instruções normativas trabalhistas. De acordo com o Ministério do Trabalho, a simplificação é resultado da primeira revisão completa desses textos. O decreto foi publicado na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União. Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu vou agora ao vivo para Campinas, em São Paulo, conversar com a advogada Flávia Maria Calcini, advogada especialista em direito do trabalho. Doutora, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Prazer, Jordevar. Prazer a todos que estão nos assistindo. Doutora, o que isso significa? Vamos pegar primeiro pelo trabalhador. O que isso pode melhorar ou piorar na vida dele? Então, Jordevar, uma vez que essa agregação de normas torna a legislação mais clara, mais acessível, então ela promove maior segurança para o trabalhador, maior segurança jurídica para todos os trabalhadores. Pois é, nessa questão, vamos pegar essa... O trabalhador, por exemplo, ele tem os seus direitos, ele reivindica. De que forma isso vai facilitar, então, para ele? De que forma vai facilitar para ele? É de que os trabalhadores, tanto o empregador quanto o trabalhador, terá mais transparência. O gestor conseguirá modernizar a gestão e o trabalhador conseguirá ter acesso com mais facilidade e, com isso, ficará mais próximo do empregador. O que poderá, inclusive, gerar para ele é contratação. Doutora, nós estamos tendo um pequeno probleminha na geração da imagem da senhora. Ela está, inclusive, invertida. A gente vai dar um tempinho até para a senhora colocar direitinho isso aí. A gente volta nesse assunto enquanto a senhora... Ah, voltou. Que legal. Que ótimo. Doutora, então, retomando essa discussão, para a empresa, o que pode facilitar? Ela facilita na gestão porque permite modernizar, permite agilizar, permite modernizar, permite trazer o cidadão para mais próximo. Então, terá uma linguagem mais facilitada, facilitará a vida de todos. Está certo. Isso já está em vigor a partir de hoje? Sim. Para o advogado também, isso ajuda? Muito. Vai ajudar tanto os cidadãos quanto os gestores e também os operadores do direito. Está certo. Doutora Flávia Maria Silva, muito obrigado pela participação aqui ao vivo no Jornal Brasil hoje. Boa noite. Muito obrigada.